Foram investidos 8 milhões na construção do novo cemitério. A área com mais de 200 mil metros quadrados terá capacidade para acolher 56 mil sepultamentos. Esse montante atende a demanda do município. Tem uma concessão que foi feita, tem um contrato que tem que ser seguido e é exatamente o que nós vamos fazer. A partir de agora já está autorizado o funcionamento, a venda e ao mesmo tempo nós teremos aqui algumas sepulturas separadas para que nós possamos atender exatamente a população mais carente do município. Então é esse o processo que nós estaremos fazendo. O acompanhamento da gestão que o cemitério tem junto com a Secretaria de Serviços Urbanos é que nós vamos fazendo então o monitoramento e logicamente prestando as informações à população. No local são quatro salas de velório dentro do próprio cemitério. A grande novidade é o crematório, o primeiro da cidade e da região. A capacidade é para cremar 75 quilos por hora. Nós temos toda a capacidade de prestar todo e qualquer serviço do ramo funerário. Cremação, sepultamento, velório. Então estamos aptos a prestar realmente um serviço de boa qualidade e com um cuidado muito grande, sem nunca esquecer a parte social e psicológica das pessoas. A concessão para a administração do novo cemitério é de 25 anos. Apesar de ser um empreendimento particular, o local está pronto para atender também a população considerada mais carente. Segundo a administração do cemitério, o local já está pronto para operar em sua plena capacidade. Legenda Adriana Zanotto